Bem-vindos à festa do grupo de maternidade de super-heróis! Parece que o convite da Hello Kitty está certo! Tenha uma ótima noite, senhorita Kitty! As próximas são a senhorita Drácula e Ladybug! Aqui está o meu convite! Espera aí! Você não é a Ladybug, você é só uma nerd normal! Ei, não me chame de nerd! Achou que poderia me enganar, hã? Nerds não são permitidos! Esta reunião é só para super-heróis! Ah, cara, o que eu vou fazer agora? Ai, coitadinha! Ei, seu chato! Tudo bem, moço, se acalme! Ficar com raiva faz mal pro bebê! Ai! Ai, olha, é a Ladybug de verdade! Ah, perfeito! Acho que vou ter a luz! Oh, eu pego! Chitiu, mal! Peguei seu ioiô! Não acredito que toquei na arma icônica da Ladybug! Imagino como isso... Ei, isso não é justo! Onde nós estamos? Estamos no esconderijo secreto da Ladybug! Incrível! Olha só essas coisas, não é legal, Mary? Sim, eu adorei essas algemas! Ai! Ei, toma mais cuidado! Oh, olha! Isso é exatamente o que eu precisava! É um guia passo a passo de maquiagem da Ladybug! Uh, perfeito! Bem, amiga, vamos começar! O primeiro passo é cuidar da nossa pele! Hora de se livrar dessas espinhas horríveis! Ah, não está funcionando! Ei, olha só isso! É o aspirador de poros da Ladybug! Vamos ver o que esse bonitão pode fazer! Uau! Anda, não me deixe esperando! Tite, tite, tite! Tite, uau! Realmente funcionou! Uau! Minha pele finalmente está saudável de novo! Acho que estamos progredindo bem! O que vem agora? Cabelo azul! Vamos ver o que o Yo-Yo acha disso! Oh, é como mágica, não é? Você pode me ajudar a pintar meu cabelo? Claro, amiga! Afinal, sou ótima nisso! Essa cor é perfeita pra você! Uau! Hum! Acho que devo soltar meu cabelo primeiro! Ok, estou pronta! Agora é hora do chapéu de papel alumínio! Então, como estou? Finalmente terei minha vingança! O que está acontecendo? Ai, não! Seu cabelo! Ok, pessoal! Precisamos da ajuda de vocês pra recuperar o cabelo da Mia! Quanto mais curtidas vocês derem, mais rápido ele vai crescer de novo! Vocês fizeram um ótimo trabalho! É, obrigada pela ajuda! Bem, está resolvido! Uau! O que está acontecendo? Acho que tive uma ideia! Vou usar meus yo-yos para enrolar meu cabelo e ficar com aquele visual icônico da Ladybug! Bem, como estou! Legal, né? Mas... Ainda tem como melhorar! Essas fitas vermelhas vão ser o complemento perfeito! É isso! Prepare-se para conhecer uma Mia novenha em folha! Preciso pegar o yo-yo da Ladybug! Não importa o que custe! Mas como vou conseguir isso? Eu sei! Vou simplesmente fazer com que elas me entreguem! É hora de colocar o plano em prática! Ah, vamos nós! Meu akuma vai infectar a vampira! A vampira vai pegar o yo-yo e depois vai trazê-lo para mim! Este é o meu plano mais sinistro até agora! O que está acontecendo? Você deve roubar o yo-yo da Ladybug e trazê-lo para mim! Ouvi e obedeço, mestre! Cara, eu sou demais, eu sou! Mary, você está bem? Ei, você está me assustando agora! Para com isso! Oh, isso me deu uma ideia! Vou me disfarçar! Você não pode se esconder de mim! Isso é tão inteligente da sua parte! Te peguei, amiguinha! Ei, ela escapou! Tudo faz, não vou desistir tão fácil! Ahá! Encontrei uma pista! Essa trilha vai me levar direto para a Mia! Ah, no jeito! Que cheiro horrível! Isso é inacreditável! Derrotado de novo! Não vou deixar isso assim, acredite! Ai, minha cabeça dói tanto! Onde eu estou? Mary? Ai, você voltou ao normal! O que aconteceu comigo? Eca, agora eu lembrei! São os seus pés! São horríveis! Eles pedem tanto! Parece que alguém morreu aí! Calma, não é tão ruim assim! É, sim! E nós precisamos consertar isso! Ah, tá bom! E o Yo-Yo vai nos ajudar com isso, né? Titi, uau! O que é isso? Porque eu não estou surpresa! Isso vai ser bem complicado! Ah, e o que é isso? Série, eu consigo dar conta do resto sozinha! Eu, isso é muito mais difícil do que o normal quando está grávida! Ai, você está hilária! Ai, isso é tão vergonhoso! Eu tenho uma solução melhor! Essas coisinhas vão tirar toda essa sujeira rapidinho! Oh, isso é muito gostoso! Uau, você tinha razão, amiga! Estou me sentindo tão limpa agora! Ah, sim! Ai... O que é todo esse barulho? Não acredito! É o super uniforme da Ladybug! Eu tenho que experimentar! Tenho certeza que ninguém vai notar! Vai ser rapidinho! Claro, amiga! Vai em frente! E aí, como estou? Muito... Ah... Muito graciosa! Ai, não entra! Isso é tão desconfortável! Deixa que eu ajudo! Só respira fundo! Isso foi difícil! Estou morrendo de fome agora! Ai, acho que recuperei o fôlego! Ok, só mantenha a calma e vai ficar tudo bem! Pronto! Lá vai! Acabou! Legal! Estou igualzinha Ladybug agora! Ok, estamos quase terminando nosso checklist! Nossa, e a máscara? Onde vamos encontrar uma dessas? Oh, é uma caixa de beleza da Ladybug! Vamos ver o que tem dentro! Titi, uau! Ahá! Batom vermelho! Exatamente o que estávamos procurando! Vai fundo, Mary! Você consegue! Quase lá! Só mais um pouquinho e... Uau! Adorei! Oh, mas sabe? Acho que ainda está faltando alguma coisa aqui! Você tem razão! Precisamos de alguns pontos pretos! Eu cuido disso! Oba! Eu amo confete! Legal! Realmente funcionou! Mas ainda tem como melhorar! Vamos adicionar alguns strass pretos! Um lápis de cera vai nos ajudar a resolver isso de forma rápida e fácil! Estou me sentindo tão bonita agora! Bem, parece que terminamos! Realmente terminamos! Vem cá, amiga! Oh, oh! O que está acontecendo? Eu não vou deixar a Ladybug passar! Boa noite, senhorita! Olá! Aqui está o meu convite! Ah, receio que você não possa passar! Não, enquanto estiver carregando isso! Não, não vou entregar meu ioiô! Desculpe! Armas não são permitidas! Então, tente tirar de mim! Ah, é? Claro! Eu sempre consigo o que quero, mocinha! Seu ioiô é meu agora! Não é, não! Ah, sua garotinha boba! Você realmente achou que poderia me vencer? Ha, 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 ha! Ei, pessoal! Podem me dizer onde o Rockmoth está se escondendo? Ai, obrigada pela ajuda! Meu poder não terá limites! Ah, tem certeza disso? O que acabou de acontecer comigo? São presas? Eu sou um vampiro agora! Parece que esse é o começo de uma história de amor emocionante! Finalmente conseguimos, querida! Esse lugar é bem fofo! Bem-vindos! Bem-vindos! Gostariam de ver o cardápio? Isso não será necessário, querida! Ah, por favor! Olha só aquele pedacinho delicioso, Mary! Ah, mas o que temos aqui? Acho que ele está procurando novos pais, Adam! É! Isso mesmo! Vocês poderiam ser meus pais, talvez? Ah, claro que podemos! Com certeza! Você está vindo com a gente! Não são permitidos vampiros aqui! Fiquem longe de agora em diante! Eu estou em algum tipo de perigo! Podemos pegar um táxi! É tão lindo! Essa viagem foi incrível! Aqui estamos! É tão legal! É um verdadeiro covil de vampiros, hein? Nunca vi nada igual! Liana? Onde você está? Nossa casa pode ser muito perigosa! Olá, rapaz! Isso dói! Estou meio enrolada aqui! Temos que nos apressar, Adam! Deixa eu ir! Vou te ajudar, querida! Vamos lá! Vamos lá! Só mais um pouquinho! Deixe nossa filha ir! Assim é melhor! Mamãe vampira salvou o dia! Uh! Onde estou? Liana, procure ter mais cuidado! Tô aqui! Quem é você? Ah! Tem alguma coisa! Ah! Não fique tão preocupada, querida! É exatamente isso que precisamos! Vamos tirar o pó dessa coisa velha! Eu invoco a antiga magia do Drácula! Vai ficar tudo bem! Sua mãe é uma mestre feiticeira, sabe? Esse feitiço nunca me falha! Bem, tudo melhor agora, certo? Sim! E até ganhei uma cama nova! Foi tão legal! Não se esqueça de levar esse amiguinho peludo aqui! Obrigada, mamãe! Oh! Ele é tão macio e fofo! Doces sonhos, querida! Vamos falar sobre o assunto de hoje! Olha só essa perdedora! Você sabe o quão feia você é! Por que você não acha uma aula de perdedora feia pra assistir? Por que vocês são tão maldosos? Parem de mexer comigo! Sinceramente, Liana, você poderia realmente usar de uma transformação! Eu não sou uma perdedora! Mãe, sinto muito! Eu não quis fazer isso! O ouro pode ser muito perigoso, hein? Foi um grande sucesso, querida! Então vamos lá e te enfaixamos, mamãe! Bom dia, pessoal! O que tem pro café da manhã? O café da manhã de hoje é uma surpresa! Você vai adorar, querida! Eu não sei, não! Vá em frente e mergulhe! Obrigada, eu acho! Boa refeição, Liana! Dudu, quem mesmo é feito isso? Acho que estou esquecendo alguma coisa! O leite! Agora o café da manhã está finalmente servido! Não vou mexer nessa coisa! Não é comida humana! Nossa menina está passando fome! Não se preocupe, querida! Devemos ter um pouco de comida humana em algum lugar! Aí está! Está vazia também! Como os pais terríveis! Mas Liana não é uma vampira! Eu gostaria da sua maior pizza, por favor! Tudo bem! Vamos pensar em alguma coisa, querida! Eu prometo! Apenas me dê algum dinheiro! Ah, pode deixar! Voltarei daqui a um minuto! O que ela vai fazer, Adam? Estou de volta, pessoal! E eu trouxe pizza! Esse molho de alho é delicioso! Tudo menos isso! Somos mortalmente alérgicos ao alho! A pizza é um ótimo prato de café da manhã! Esse é o fim pra nós, querida! Só precisamos das nossas máscaras respiratórias! Ufa! Estamos salvos! Te desculpe por isso! Vou lembrar de manter o alho longe a partir de agora! Está calmo! Muito calmo! Liana? O que você está fazendo? Cadê minha filha? Eu sou a Liana! Essa maquiagem combina muito comigo, né? Ah! Isso é um desastre! Mãe, está tudo bem? Sim, sim, eu estou bem! Só um pouco... Enfim, me siga! Pra onde vamos, mãe? Você está prestes a ver! Tudo bem! Ela tem que estar em algum lugar por aqui! Encontrei! Não adianta tentar se esconder de mim! Vamos, saia já! Alguém precisa de uma esteticista novamente? Kourtney! Fico feliz em vê-la de novo! Mãe? Ela é uma... Uma vampira zumbi? Claro que sim! Kourtney? Não vamos mexer! Você pode começar a trabalhar! O look é bem legal, né? Trabalhei muito nele! Ah, isso vai ser complicado! Validez vampírica exclusiva avançada! Tudo bem, e agora? É sua hora de brilhar, amigo! Temos que salvar essa menina de si mesma! Uau! Eu amo o que você está fazendo! Eu sabia que você iria! Mas ainda não acabamos! Agora vamos pegar esses carinhas! Estou ficando nervosa! Basta ver os resultados! Ah, tão lindo! A maquiagem é uma arte muito delicada! Você está absolutamente deslumbrante, Liana! Não me canso de como estou fofa! Eu gostaria de ser um desses! Você fez um ótimo trabalho! Aqui, fique com o troco! Estou tão feliz em vê-la, Liana! Você está ótima hoje! Que clima maravilhoso estamos tendo! Espera, cadê a Liana? Eu acho que ela está no quintal! O quê? Vão em um encontro? Sobre meu corpo de morta-viva! Esse cara é muito suspeito! Não se preocupe, Liana! A mãe vem para o resgate! Vamos ver o que você acha disso, amigo! Melhor tomar cuidado! Aqui, Liana! Ah, obrigada! Isso é uma flecha de besta? É só minha mãe brincando! Sua mãe? Ah, errei! Eu preciso de uma abordagem diferente! Mas antes, eu tenho que me proteger do sol! Está bem, Mary! Agora vamos lá! Quer sorvete? Eu pago! Obrigada, Ryan! Aí está, os pombinhos! Vamos ver você curtir seu sorvete agora! Estou gostando muito do nosso encontro até agora, Liana! Eca! Ah, Ryan! Você está... Ah, você não está muito bem! Ah, parece que você foi... Envenenado! Adeus, meu amor! Eu nunca vou te esquecer! Calma, querida! Mamãe 1? Namorado 0? Vamos lá! Vamos levá-la de volta pra casa! Tenho certeza que estou feliz por estar de volta à escola! Qual é o tópico de hoje? Hoje vamos fazer uma prova, meninos e meninas! Não percam tempo e mãos à obra! Eu não estou tão pronta pra isso! Essas coisas são muito fáceis! Ok, pensa, Liana, pensa! Ei, Megan! Você pode me ajudar? De jeito nenhum! Sem papinho, por favor! E foque nos seus testes! Ah, você está pedindo! Tudo bem, eu tenho uma ideia! Vamos, Megan! Por favor, me ajude a colar! Nem pense nisso! Ah, isso é tão injusto! Nesse ritmo eu vou falhar! Eu não vou desistir tão facilmente! Hora de te ensinar a dividir, Megan! Liana! Ah, eu estava apenas... Sinto dizer que você vai receber um zero! Mamãe e papai vão ficar tão bravos! Espera! Isso mesmo! Meus pais são vampiros! Eu deveria pedir ajuda à mamãe! O que há de errado, docinho? Nossa, o professor foi mal e me deu um zero! Ah, como ele ouça tratar minha menina assim! Não vamos fazer nada de louco, senhora! Não vai doer nem um pouco! Minha doce Liana é o orgulho da sua turma! Sim! Ela merece... um dez! Ah, e o meu teste? Dez! Muito obrigada, mamãe! Você realmente me ajudou aqui! Posso fazer um lanchinho, mamãe? Lembre-se, Liana! Doce demais faz mal aos dentes! Então vai em frente, mas sou! Hum! Que delícia! Meu dente! Eu te avisei sobre isso, Liana! Você tem que me ajudar a consertar isso, mamãe! Vamos nos aprestar e levá-la a um dentista! Qual parece ser o problema? Perdi um dente! Nós lhe daremos uma presa nova! Vá em frente e escolha uma! Ah, não! Então olha essa! Bem caprichada, hein? É ouro maciço! De jeito nenhum! Que tal? Aquela! Uau! Tão brilhante! Combina muito com você, Liana! Lembre-se! Dentes novos estão bem caros! Ah, claro! Vou cuidar disso! Rapaz, com certeza tô com fome! Ei! O que está acontecendo? Feliz aniversário, Liana! Ah, obrigada! Eu sei exatamente o que quero fazer! Então vamos começar essa festa! Uhul! Ah! É uma vinhata! Quero acertar logo de cara! Vai em frente, querida! Você consegue! Uou! Cuidado aí! Liana! Desacelere um pouco! Ah! Assim não dá! Me dá uma mão aqui, Adam! Imediatamente, Mary! Mãe! Pai! Vem em frente e mergulhe, querida! Mas por que eu precisaria? Você está prestes a descobrir! Ah! Eu sou! Eu sou! Eu sou uma vampira agora! De onde vieram todas essas espinhas? Eu achava que vampiros eram impecáveis! Não há garota no mundo que não sonhe com uma história de amor romântico! Ah! Olha só para as presas dela! Uh! Ah! Olha como eu sou um sinistra! Oi, lindeza! Você está falando comigo? Claro! Infelizmente, os sonhos românticos são muito fáceis de esmagar! Ah! Graças a Deus, temos nossa bestie para nos ajudar! Saiam daqui, seus valentões! Ah! Vampiros! Vem comigo! Eu sei o que fazer! Ah! O covil vampiresco da Kylie é tão estiloso e lindo! Ah! Certo! Não tenho reflexo! Ah! Uau! Obrigada pela ajuda, Fluffy! Seu rosto está apenas um céu de espinhas! Isso sou eu! Ah! Vou espremer tudo isso agora! Tudo bem, espera aqui! Desculpa por interromper, mas... Aqui vai! É um aspirador de poros! Agora podemos dar um beijo de adeus nessas espinhas! Ah! Por que eu não tentei isso antes? Mas... Espere! E esses cravos? Vamos lidar com eles com um tratamento esquelético! Vamos ralar finalmente alguns destes e... Perfeito! Os resultados serão instantâneos! Confie em mim! Essa receita foi passada na minha família por gerações! Agora esse ímã nos ajudará a nos livrar de todas essas imperfeições! Oh! Minha pele está tão lisa agora! Funciona sempre! Parece que o Fluffy gostou dos resultados também! Mas espere! Não! Precisamos parar com essa atrocidade nesse instante! Prepare-se para o irrigador oral, Beste! Ufa! Olha só toda essa sujeira! Mas não se preocupe! Os resultados do nosso trabalho falam por si só! Ainda assim, o sorriso de um vampiro deve ser absolutamente perfeito! Ainda bem que Kylie tem outra ferramenta para esse trabalho! Basta colocar um pouco de gel clareador e deixar o bocal fazer seu trabalho! Uau! Olha só esse brilho! Ei, cuidado, Beste! Agora está melhor! Eis o lugar de descanso da avó do Drácula! Olha só essas presas de diamante incríveis! Ei! Essa é uma ótima ideia! Obrigada, vovó! Eu tenho uma surpresa pra você! Uau! Você é a melhor, Kylie! Eu sei! Ai, que dor! Alguém acabou de me morder! Ah! Kylie, socorro! Oh, Beste! Você tem um ninho inteiro de cobras aí! Não se preocupe! Conheça sua nova melhor amiga! A escova! Oh! Isso é tão difícil! Ah, bem! Não tenho palavras pra isso! Nem tenho palavras pra isso! Enfim! Vamos limpar o cabelo! Esse dispositivo vai nos ajudar a deixar o cabelo de Liana liso novamente! Hum! Isso é muito bom! Eu sei, né? Ah! Essa massagem é outra coisa! Eu faria qualquer coisa por você, amor! Ah, que felicidade! Espera, Kylie! É você! Agora é hora de modelarmos o seu cabelo! Espero que goste do que eu planejei pra você! Isso é incrível! Ainda não acabamos! Um stencil e um pouco de tintura de cabelo! É tudo o que precisamos para esse truque caprichado! Um toque de um botão e temos um bom padrão de morcego! Você está simplesmente ótima! Mas de onde vem esse fedor? Eu, ah... Não tenho ideia! Por quê? Coloque as mãos pra cima! Bem, sabe! Já chega, Liana! Estou cansada de você! Ah! Ufa! Isso foi exaustivo! Todo esse trabalho valeu a pena! Hum! Tão agradável e fresco! Carambola! Eu acho! Precisarei recorrer a medidas desesperadas! Luz maldita! Ah, não seja tão assustadinha! Olha, você não quer ter aquecilas iguais às do seu crush? Ah, acho que você tem razão! Tem um longo caminho a percorrer para recuperar o atraso! Pois bem, o que os olhos não veem, o coração não sente! Essas murchas brancas realmente não te fazem nenhum favor! Ah, você quer dizer isso? É, esquece! Não, eu não vou! Temos que nos livrar delas! Ah! O que você vai fazer? Você vai ver daqui a pouco! Eu me sinto tão nobre e refinada agora! Esse é um ótimo look pra você! Ah, temos que correr! Afaste-se de mim! Uau! Bem, obrigada eu acho! Ah, isso não vai servir! É hora de depilarmos! Primeiro passo, derreta a cera e misture bem! Segundo passo, aplique a cera nos pelos! Terceiro passo, puxe os pirulitos! Ah, isso dói! A beleza requer sacrifícios, Beste! Viu? Só não deixe isso acontecer de novo, tudo bem? Juro que não vou! Eu não posso mais fazer isso! O que de errado? Esses sapatos! São um desastre! Ah, não! Você tem que estar brincando comigo! Fluffy! Temos uma emergência aqui! Obrigada, amigo! Não fique tímida agora! Vamos limpar essa bagunça em pouco tempo! Uau! Isso com certeza é muito trabalhoso! Vamos lá! Deixa eu te ajudar! Uh! Você pode ajudar cuidando das suas maneiras! Embora! Fica legal, né? Ah, mas esse cheiro horrível! Temo que precisemos recorrer a algumas medidas terríveis! Vamos precisar desses chinelos especiais e um pouco de essência de alho resistente! Esses calda-pés com certeza fará o truque! Ah! E é claro que não podemos esquecer de uma pitada de pó mágico! Ah! Que tal adicionarmos alguns strass? Eles fazem tudo parecer melhor! E essas meias neon vão alegrar o seu look! Ah! Eu adorei! Ah! Sabe de uma coisa? Você nunca pode ter joias demais! Isso dará um charme único e especial ao novo visual de Liana! Legal! Ah! Ah, Kylie! Eu preciso comprar esses sapatos! Entrega de calçados! Ah! Meu precioso está aqui! Voltarei daqui a pouco! Estou sentindo muita fome hoje! Ei! Bem! Bem! Como eu fiquei! Bem legal, né? O que você está fazendo, Best? Sobrancelhas grossas estão em alta nessa estação! Precisamos lavar isso! Água micelar vai cuidar disso! Bem! Está melhor agora? Eu gostaria que estivesse! Você já usou alguma pinça? Uou! Precisamos de algo mais pesado para isso! Fique muito quieta, Best! Ah! O que vem a seguir? Vamos apenas aplicar a base na esponja de maquiagem! E espalhar uniformemente pelo rosto! Olha só para aquela pele lisa e de porcelana! Podemos trabalhar no meu delineador também! Um cartão de plástico nos ajudará a tornar nossas linhas bonitas e retas! Agora aplique batom vermelho para completar nossa imagem sinistra! Um pouco de gloss também não vai doer! Estou finalmente pronta para enfrentar o mundo! Então vamos fazer isso, Best! Preciso te dizer uma coisa importante! Você é tão linda quanto essa rosa! Já chega! Oi, Fred! Ei! E eu? Aqui! Isso é pra você! Nada mal! Nada mal! Mas na verdade você não é bom o suficiente pra mim! Ei, Nick! Quer ir a um encontro comigo? Oh! Esse parece o início de uma história de amor muito romântica! Vai! Me morde logo! Eu pago o quanto você quiser! Sai da minha frente, Mia! Vou precisar disso aqui! Ter alito fresco é muito importante nessa profissão! Ok, está pronta! Titi, uau! Eu sempre quis ser presas assim! Oi, eu sou a Molly! Eu também quero ser uma vampira! É, de jeito nenhum! Talvez eu consiga mudar sua opinião! Eu posso te oferecer isso! Onde que eu estou? Titi, uau! É um plano de transformação! Primeiro, hora dos cuidados com a pele! Você vai me ajudar com isso, né? Ei, você está bem? Uau! Agora eu já vi de tudo! Vamos ao trabalho! Temos que acabar com essas espinhas! Isso aí! Vamos festejar! Vamos chamar mais gente! Desculpe, crianças, mas a festa acabou! Ai, tem certeza disso? Vamos, saia logo! Eca, qualquer coisa menos isso! Eu sou o Pim! Ei, vamos com calma! Não façamos nada precipitado! Ei, por que não está funcionando? Estou funcionando! Hã? De onde você veio? Ah! Adesivos de teia de aranha? Não vejo por que não! Desista! Você está presa! Você não tem chance contra minhas teias brudentas! Isso deve ser ilegal! Me chame se tiver problemas com espinhas de novo! Bem, bem! Vamos ver! Estou chegando mais perto do meu objetivo! Perfeito! E o que temos aqui? Eca! Tchau, tchau! Bom, agora eu sou oficialmente atraente! Atchim! Ai, isso é um desastre! O quê? O que quer dizer pelo de nariz? Eu não tenho nenhum pelo no nariz! Ou será que eu tenho? Delicioso! Mas não é o que eu estou procurando! Isso também não serve! Você também não é necessário! Vamos nessa! Este nariz é tão aconchegante! Está muito, muito peludo aqui! Vamos te barbear! Ai! Qualquer coisa menos isso! Não merecemos essa dor! Ah, vocês são um bando de medrosas! Você não deveria ter vindo aqui, colega! Toma isso! Que serva de lição! Eu acabei de perder! Então, tudo pronto? Preciso pensar em algo mais! Tipo essas pinças! Hora de começar a trabalhar! É o seu fim! Não é não! Acredite assim! Ha! Funcionou! Minhas narinas estão finalmente limpas! Ai, que cheiro desagradável! Será que vem dos meus dentes? Fique longe de mim! Eca! Oh, mil desculpas! Mas e agora o que eu vou fazer? Bem, talvez eu tenha uma ideia! Uou! Isso é pra mim? Meus dentes vão ficar impecáveis! Cara, eu sou muito boa com grafite! Ah! O que é agora? Estou te prendendo! Adoraria pra você tentar! Ei, o que está acontecendo? Esses dentes podem usar uma limpeza com outra violeta! Bem, eu fiz um bom trabalho! Não fiz? Com certeza! Ai, transformações são tão exaustivas! Hora de uma pequena pausa! Delicioso! Este lugar é tão aconchegante! Ai, eu não esperava visitas hoje! Ei, você! Quer um petisco? Vá em frente e se sirva! Ha! Caridade é tão boa! E agora? Tchau, tchau! Hora de fazer uma limpeza pesada! O que você acabou de dizer? Nada de sujeira nos ouvidos! Ai, não! Ah, sim! Eu consegui! Você venceu, eu desisto! Ótimo trabalho! Essas coisas são realmente úteis! Hora de mandar ver! Eclaires são tão saborosos! Uh! Ai, que coceira! Acho que meu almoço estragou! Vamos resolver esse problema, então! Essa escova de massagem vai nos ajudar com isso! Não podemos esquecer do shampoo, é claro! Vamos só colocar e começar o trabalho! Nunca é espuma demais! Olá! Estou aqui para cuidar da sua caspa! Não se preocupe, você vai adorar! Olá! Tem alguém aí? Bem, vamos colocar a ordem nisso! Parece bom! Agora é hora de secar um pouco! Ah, sim! Perfeito! Sim, está ótimo! Nada de caspa para mim! E você de novo, amiguinho? Uau! Você pode arrumar meu cabelo também? Isso é incrível! Mas minhas unhas são o oposto de incríveis! Ah! Nunca vou completar minha transformação! Hã? Quem está aí? É uma lixa de unhas? É exatamente o que eu preciso! Belachado! Aproveite a sua refeição! Ei, o que está acontecendo? Eu não quero ser pequena de novo! Espera, você não vai escapar de mim! Vamos ver! Eu vou te cortar, eu juro que vou! Uau! Calma lá, amiga! Oh, a lixa está estragada! Mas eu não posso desistir ainda! Isso mesmo! Ainda tenho uma lixa elétrica! É a ferramenta perfeita para o trabalho! É ti! Ups! Não tem como me cortarem agora! Brinquedos idiotas não vão te ajudar aqui! Bem, vamos ver sobre isso! Está pronto para ver um truque de mágica? Bom trabalho, amigo! Você arrasou hoje! Uau! Minha manicure finalmente está perfeita! Mas ainda posso melhorar mais! Sim! Vamos adicionar um pouco de cor! Vamos deixar bem vermelho! Seu desejo é uma ordem! Só vai levar uma mordida minha! Espero que goste do novo visual! Ai, vamos adicionar algumas decorações fofas! Eu estou tão fofa! Perfeito! Bem quase! Ai, você está certinho! Isso é exatamente o que eu preciso fazer! Tão brilhante e reluzente! Ok, manicure check! O que vem a seguir? A maquiagem, é claro! Isso vai ser tão emocionante! Agora onde coloquei meus cosméticos? Ah, aqui está! Não tenho uma dupla melhor do que base e esponja de maquiagem! Hora de trabalhar! Preciso de ajuda com o tom da sua pele? Então veio ao lugar certo! Só relaxe e assista uma profissional em ação! Agora vamos trabalhar nos meus olhos! Quanto mais colorido, melhor! Esse lugar poderia usar um toque de cor! Eu vou cuidar disso! Ah, sim! Ficou ótimo, amiga! Titi, uau! Agora o que devo vestir? Eu gosto desse look! Ah, já sei! Vamos experimentar todos! Ai, não gostei! Que tal este? Não, isso não vai servir! Ai, esse é ainda pior! Ai, eu sou uma perdedora! Mas espera! Por que eu não? Hora de te ensinar sobre dividir, amiga! É hora de eu me tornar uma... Verdadeira vampira! Ai, sim! Ei! Essa é a minha roupa! Vamos lá, eu tenho certeza que podemos resolver isso! Não, não, não! Eu tenho uma ideia muito melhor! Ai, os sonhos realmente se realizam! Bom, hora de eu ir! Oi, pessoal! Estou de volta! Molly, é você? Sim, sou eu! Quer sair para um encontro? Hoje não! Tenho muitos assuntos de vampiro pra resolver! Tchau, tchau! P mentira! Tchau, tchau!